E aí, galerinha do canal da Alta Montanha, eu sou a Malu e hoje eu vou apresentar pra vocês a mochila Tailing Trail da Columbia de 22 litros. As principais características dessa mochila é a leveza e a durabilidade. Ela é feita de poliamida hipstop, que além de ser muito leve esse material, ele também é muito resistente contra furos, desgaste ou até mesmo rasgo. O fecho dessa mochila é o tipo estanque, o que dá acesso completo ao compartimento principal da mochila. Ali no compartimento principal, ela tem um bolso externo que permite você guardar jaqueta, anorak ou qualquer outro tipo de volume, sem ocupar o espaço interno da mochila. Esse modelo conta com dois bolsos laterais, pra você guardar pequenos objetos ou até mesmo garrafinhas de água, que são mais elásticos justamente pra caber um volume maior. Mas vale lembrar que esse modelo é compatível com um sistema de hidratação de até 3 litros. Ainda na parte de trás da mochila, ela conta com dois suportes pra bastante caminhada e na sua alça, ela possui um fecho no peitoral ajustável twin slot. Além disso, suas alças possuem um tecido mais respirável justamente pra não absorver a umidade e transpirar melhor quando tiver um dia mais quente e abafado. Essa mochila é uma boa opção pra você que quer carregar suas cores de modo organizado, prático e muito leve, pois essa mochila pesa apenas 325 gramas. É recomendada pra uso urbano ou até mesmo em ataque entre ilhas brasileiras. Então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, curte, comenta se tiver alguma dúvida, se você se interessou por esse modelo, o link vai estar aqui na descrição, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma outra novidade. Obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho